A última temporada do Credencial foi uma boa oportunidade para a nossa turma treinar o inglês. A temporada começou com a visita de Tom Cruise ao Brasil para divulgar o filme Operação Valkyria. A Rede Massa me enviou para essa missão especial, ou melhor, para esta operação especial. Entrevistar Tom Cruise. No Rio de Janeiro, além de participar da coletiva com o Tom, eu ainda fui a sessão VIP do filme para celebridades. Eu acho ele um bom ator e faz produções lindas. Eu acho que o filme é maravilhoso, tem que prestigiar sim. Olha, eu adorei Minority Report, O Último Samurai. Adorei esse trovão tropical. É aquele de olhos bem fechados que ele fez para a Nicole Kidman, que é do Kubrick. Eu adoro esse filme. Porque ele é profundo e ele é estranho. Eu adoro esse filme. Sem dúvida nenhuma, o meu preferido é Top Gun, Ásias Indomáveis. Uma das partes mais legais da entrevista foi quando Tom citou seus filmes preferidos. Top Gun, porque adoro voar e sou apaixonado por aviões. Take my breath away. O Último Samurai, porque foi um privilégio conhecer de perto a cultura oriental. E adorei o treinamento físico que fiz para o filme. Fiquei um ano treinando. E por último, Operação Valkyria, porque foi realmente uma alegria filmar na Alemanha. Eu evitei tietar o astro do cinema. E de certa forma, me realizei quando este jornalista cara de pau pediu uma foto com Tom Cruise. Eu tenho um sobrinho de 12 anos, que é apaixonado pelo Missão Impossível, já viu os 3 milhões de vezes. E o Ethan Hunt é o herói preferido dele. Eu queria saber se quando acabar a coletiva eu posso tirar uma foto com o Ethan Hunt. Vamos fazer agora. Vamos, pegar a câmera. Na verdade não existe sobrinho, entendeu? Eu inventei um sobrinho que ele deve falar, pô, cadê eu tirar uma foto comigo na minha idade? Em maio foi a vez de Oasis passar pelo Brasil. Apesar de a banda não ter concedido nenhuma entrevista para a imprensa paranaense, a nossa turma foi ao show. Fomos o único programa de televisão convidado, com acesso inclusive à cabine técnica. Na impossibilidade de conversar com os Gellinger's, a nossa turma falou com os fãs da banda. Eles dizem que os seus fãs são os mais bonitos de todos os fãs do mundo. Com certeza, concordo com eles 100%. A coisa mais legal desta matéria é que logo depois da vinda do Oasis ao Brasil, a banda acabou. Acabou mesmo. Liam e Noel, que nunca se deram bem, se estranharam de vez. E comunicaram o fim da segunda melhor banda de todos os tempos, segundo eles mesmos. As atrações internacionais da temporada terminaram com a entrevista dos astros da série Crepúsculo. Taylor Lautner e Kristen Stewart, o Jacob e a Bella, passaram rapidamente por nossas terras com um esquema de segurança absurdo. Em meio à expectativa do lançamento do segundo filme da série, Lua Nova, o credencial novamente marcou um golaço. Nós fomos o único programa de televisão do Paraná convidado para a coletiva. Além de conseguir informações sobre o filme, nós podemos constatar que Taylor é mais bonito pessoalmente que na tela do cinema. Kristen é muito tímida e usa três relógios. Estas foram as aventuras internacionais da nossa turma. Na nova temporada que estreia sábado que vem, tem muito mais. Aguarde!